Já estamos de volta, a redação Novo Tempo aqui no ar, Selfie. Todo mundo conhece, todo mundo já deve ter feito uma, a própria redação sempre divulga umas selfies aqui nas redes sociais, sempre é o leite que tira selfie. Essa onda de tirar uma foto de você mesmo, movimenta os aplicativos, né, baseados em fotografia e vídeos, e por isso muita gente se esforça para conseguir uma boa selfie, obter as tão sonhadas curtidas. Mas o que você não sabia, ou até sabia, mas não tinha em números, é que dependendo do lugar que você for tirar uma selfie, pode ser muito perigoso. Segundo uma pesquisa norte-americana, divulgada pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, diz o seguinte, essa tal busca pelo ângulo ideal, já matou 259 pessoas, entre os anos de 2011 e 2017. A maioria dessas mortes ocorreu em cumes de montanhas, prédios altos ou em lagos. As causas mais comuns, então, para essas mortes são afogamentos, acidentes de trânsito e queda. Isso é muito sério. Falei para vocês que eu estava... Bizarro, essa é a palavra. Bizarro, mas olha só como é que é, né? Eu estava de férias semana passada e eu estava em um lugar que é de belezas naturais. Fez uma self-arrestada. No jalapão. Não, eu não sou um cara de tirar muita foto. Enfim, não é esse o caso. O lance é o seguinte, teve um momento que a gente estava em um lugar que era tipo um lago e que tinha uma queda d'água, uma cachoeira. De repente a gente estava tirando foto lá, tinha um grupo lá, né? Aí um cara, ele subiu para perto da cachoeira. Não era cachoeira muito alta, mas devia ter pelo menos... Eu não sou muito bom de altura, mas, por exemplo, essa nossa tapadeira aqui tem quanto de altura? A tapadeira mesmo? Uns, sei lá, uns dois metros e meio, três? Três só? Acho que uns três metros, talvez. Gente, acho que não dá três não. Eu acho que deve ter uns seis côvados. E assim, você está vendo essa medida, uma pessoa em casa não está vendo o final da tapadeira. Não, não tem problema. Imagina, o tamanho é quase o tamanho de uma parede da sua casa. Sei lá, deve ter uns três, quatro metros, mais ou menos. Até a altura do teto. E aí, o rapaz, ele foi e a cachoeira tinha mais ou menos uns três, quatro metros, ou seja, não era uma cachoeira muito alta. Só que o que acontece? Como toda cachoeira, ela tem um monte de pedras. E aí, esse cara, ele foi na parte de cima da cachoeira, ele se enganchou numa pedra e uma... Você estava vendo isso? Todo mundo estava vendo isso. E aí, muita água vindo na direção oposta a ele. E muita pedra, obviamente, é uma pedra que fica toda lisa e tal. Pedra. Ele se escorou ali só com os pés e começou a tirar um monte de selfie. E aí, todo mundo ficou pensando. E ele estava de costas para o lago. Ou seja, vamos supor que ele escorregasse. Ele ia cair de cabeça, com a parte de trás, a nuca, nessas pedras que estavam embaixo. E aí, o pessoal ficou falando. Eu lembro de ter um senhor do meu lado e falou assim, é por isso que morre. Porque vai tirar uma foto dessa aí, de um jeito desse, escorrega aí. E é bem isso, entendeu? E talvez outras pessoas estavam olhando e pensando assim, que demais. Quando ele sair dali, vou copiar esse ângulo. Exatamente. Então, assim, é muita imprudência, né? Eu lembro que uma vez a gente discutiu sobre esse assunto, numa onda meio teen, assim, que vários adolescentes, jovens, se mobilizaram para esse desafio, entendeu? Quanto maior o risco, maior era a foto incrível. Lembra que a gente comentou isso? Lembro. É, desses desafios, dessas coisas que surgem na internet. Tinha um negócio de tirar foto com o tubarão. É, umas loucuras assim, sabe? E os jovens se envolviam nisso, porque é um desafio, aquela coisa de adrenalina. Então, quem tiver a melhor foto, mais arriscada, ia ter mais curtidas e tal. Aí você pensa assim, gente, mas por que arriscar a vida por conta de uma foto, né? Por que tudo isso? Tirar foto de uma mulher em TPM e tal, uma coisa muito arriscada, mais ou menos isso. Ah, que engraçadinho. Que engraçadinho. Então, você pensa assim, que loucura que virou a nossa sociedade por conta desse ambiente digital. Engraçado que antes de vir gravar, eu estava falando justamente isso com a Glaucio, do Caixa de Música, né? A gente estava numa conversa extremamente filosófica, de como a nossa vida mudou e às vezes a gente nem se deu conta. Ou às vezes a gente se dá conta, mas acaba envolvendo no processo todo. De como tudo mudou por conta das redes sociais. Ainda mais, né? Posso falar o nome do aplicativo? Será? Claro. Ainda mais por causa do Instagram. A gente faz propaganda. É, o nosso Instagram é arroba NT Jornalismo. Mas o aplicativo de fotos... É que o aplicativo, ele requer essa foto mais trabalhada, essa coisa do visual. E a gente acaba entrando nessa onda toda, né? É por isso que eu não ganho likes. Porque você não ganha likes? Minhas fotos não são arriscadas. Não, você não ganha likes porque você posta uma foto hoje e outra daqui três meses, outra daqui. É para não saturar. Para não saturar meus dez seguidores. Ô, Hélio, é legal porque aí quando você posta, todo mundo comenta, né? A gente, a nossa equipe... Olha, tem uma foto do Hélio. Comigo, não. Ninguém comenta nada, não. Mentira, ele está em geral. E uma coisa interessante é que esses dados que você disse aí foi uma pesquisa feita... Eu tenho até mais aqui para trazer. Não existe registro, assim, de morte por selfies. Não tem esse registro, assim, oficial. Então, quando alguém morre por conta de estar usando o telefone em acidente de trânsito, a morte é colocada lá como acidente de trânsito. E talvez a gente tivesse até outros registros, né? Mas... Poderia começar a colocar. Acidente de trânsito causado por selfie. Olha... Afogamento causado por selfie. O uso do celular, pelo menos, atraria grandes coisas. Ó, algumas coisas sobre a pesquisa. 22% dos brasileiros preferem ser flagrados, pelados em público, a sair de casa sem seu dispositivo conectado. Como é que é? Ah, mas... 27%? 22%. Gente, como foi feita essa pergunta? Imagina o pesquisador chegando. Você preferiria sair de casa nu ou com o seu Instagram não funcionando? É muito novo. Ó, 23% dos brasileiros que responderam a pesquisa apontam que estar conectado é mais importante do que ter acesso fácil a água, comida e abrigo. Claro, porque eles não estão sem, né? É, é isso que eu ia falar, exatamente. Quero ver, dá um nego com sede e você quer água ou quer o seu celular? Mas com sede mesmo, eu estou falando. É, lambe o celular. É, jamais. Tem mais dados aí. A gente foi para as ruas, a gente está falando aqui dessa pesquisa, aí a gente resolveu ir lá para a rua e perguntar para o pessoal essas coisas. E aí, você prefere ficar sem acesso à comida, sem acesso à água, passar um dia inteiro sem tomar banho, ao invés de ficar sem o seu smartphone? Vamos ver como é que foi a pesquisa Redação Novo Tempo, data alguma coisa. Data Novo Tempo. Data Novo Tempo. Vamos ver. Eu não considero dependente, eu preciso porque eu tenho uma firma e eu dependo do celular para me ganhar o meu dia a dia, né? Oh, demais! Sou antenada. Eu fico sem celular só quando eu durmo. Ah, muito. Por quê? Ah, eu acho que 10 minutos longe dele eu não consigo ficar. Eu dependo por causa do meu trabalho, por causa dos clientes, né? Então eu uso bastante. Dependente? Com certeza. Trabalho, estudo, hoje em dia é bem comum, não só eu como outras pessoas. Olha, eu acho que pode bem dizer assim, ah, sou assim, sou assim, sabe por quê? Porque sem o celular hoje eu não consigo resolver nada. Ah, eu acordo no meio da noite, mexo no celular, vou tomar banho, levo o celular para o banheiro, para tudo. Eu sou dependente do celular. Olha, no momento o que eu estou utilizando é muito a trabalho. É bem andando, olhando para baixo o tempo todo. Ah, teve uma vez que eu fiquei no máximo foi três semanas. Não passou disso. Fiquei já meio louco, brigava com todo mundo. A senhora preferia ficar sem o celular ou, por exemplo, sem comer o dia? Ai, gente, é difícil responder isso, né? Eu acho que eu ficava com fome. Eu acho que eu ficava com fome. Ah, sem o celular, lógico, né? A parte básica não dá para ficar, eu fico sem o celular. Sem tomar banho. Sério? Sério. Ah, fico sem comer, mas sem o celular não fica, não. Olha. Sem comer não dá, né? Ficar sem comer. Ficar sem comer? Ficar sem comer. Mas sem comer, passa dia e noite, mas sem o celular não vai. Não dá para ficar sem o celular. Gente, eu não estou acreditando que essa pesquisa é verdade. Por exemplo, eu comi não tem muito tempo. Eu estou com zero fome, pelo contrário. Se me oferecer alguma coisa para comer agora, eu não estou com fome. Aí, se você perguntar para mim, você prefere passar fome ou ficar com o celular? Eu estou com o meu estômago cheio? Eu vou falar assim, ai, não, eu prefiro passar fome. Agora, vai naquela hora das cinco da tarde ali, ó, que já está batendo aquela fome e pergunta. Duvido, gente. Não, porque um dia, igual, um dia realmente, não sei, acho que alguém falou lá, dá para ficar sem comer um dia. Pô, já ficou um dia sem tomar banho? Você quer mesmo que eu responda isso? Vamos responder isso que pode causar polêmica. Mas, gente, você prefere passar um dia sem tomar banho do que ficar sem o celular? E olha, eu não estou aqui fazendo o falso moralista aqui, não, porque eu curto um celular, eu fico no WhatsApp o tempo todo. Imagina você pensando assim, ó, vou ficar um dia inteiro sem telefone. Ou? Ou, sei lá, sem tomar o banho. Que coisa que você pode superar. Você deixaria o telefone? Deixaria. E você não? Eu super deixaria, mas eu estou falando porque o Wagner é conectado, 24 horas. Ah, eu sou mais conectado que você. Com certeza. Ah, Suzane. Não, tudo bem, a gente não vai... Virou outro programa aqui. Olha só. Se for o Hélio Moura, tudo bem. O Hélio passou uma vida sem o celular dele. Olha, o Wagner, gente, é uma pessoa importante, então ele está inserido em vários grupos de WhatsApp e ele está sempre presente em todos. E, geralmente, como a gente tem amigos em comum, quando eu passo, o Wagner já curtiu tudo ali. Já comentou tudo, já curtiu tudo, por onde eu passei, entendeu? Então é uma pessoa conectada. Eu só acordo mais cedo, então eu passo primeiro pelos lugares, depois você passa... Agora, eu vou te dizer, viu? Boa. Olha, foi... Essa foi boa. Vou falar de novo. Se a gente tiver a semana passada, eu fui para um lugar de propósito que não pegava sinal de celular no meio do nada no Brasil e os lugares onde eu parava, o sinal da internet e o Wi-Fi era ruim. Exatamente para desconectar. Foi legal? Cara, foi sensacional, cara. Tudo bem. Agora, você está falando isso, mas vamos lá. Continuando aqui a trajetória, quem é o apresentador que mais usa celulares? Eu criaria a seguinte hierarquia. De nós cinco? De nós aqui quatro. Somos quatro, né? Quatro, sim. Ela está contando um na barriga ali. Ah, é o Otto? O Otto ainda está, ainda, ileso. Eu não sei o que aconteceu. André Leite, em primeiro lugar, disparado, porque você perguntou um negócio no WhatsApp e ele já está lá no WhatsApp respondendo. É incrível. Na minha opinião, em segundo lugar, Suza M. Em terceiro lugar estou eu e aí, depois de mim, assim, ó, quilômetros de distância está lá o Hélio, que o Hélio é uma pessoa saudável. Olha, só tem um erro nesse seu ranking. Você acha que você... Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bem nessa ordem. Não, tudo bem, pode até ser. Vocês estão no meio aí. As pesquisas indicam que vocês estão tecnicamente empatados. Tecnicamente empatados com uma possibilidade de 2,5% para mais ou para menos. Gente, a gente não pode ser... É, eu acho que tem um pouco disso. Acho que a partir do momento que você para para pensar um pouco do quanto... Porque vocês estão falando que eu uso muito. Realmente eu uso muito. Mas você percebe, começa a pensar o quanto isso é ruim, entendeu? Tipo, já chegou de eu estar... Porque eu deixo no vibra, né, o celular para vibrar, de não estar acontecendo nada no meu celular e eu senti que o celular está vibrando. Sabe quando você ouve do nada assim, tipo... E não tem nada. Não tem nada, entendeu? Os psiquiatras têm um nome para isso que eu não lembro, mas... Telefanáticos. É, tipo, você ouve tocar, você sente vibrar. Agora, está numa reunião com leite, vocês já viram, né? O celular está... E ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas só para deixar claro, quando eu estou numa reunião, eu não fico mexendo no celular, eu desligo. Mas fica com ele... É, é que ele vibra muito, isso aqui é um terremoto. Podemos ir para o intervalo? Gente... Já? Estou meio perdido. É... Eu sei que... A Suzane quer falar. Ah, não, pode falar, Suzane, temos tempo. Não, só ia falar, tem uma pessoa que falou assim, que é dependente lá no Fala Pove, eu estava refletindo sobre o que ela falou, a gente é dependente mesmo. Ah, não, eu acho que eu sou dependente. Eu acho que maior ou menor grau, mas a gente é dependente, a gente depende desse aparelho porque o mundo fez com que as coisas convergissem aqui, ó, para este aparelhinho, entendeu? E agora está tudo aqui. Nesse meu celular está toda a minha vida. Aqui tem o meu banco, aqui tem os meus contatos para onde eu vou ligar, as minhas redes sociais, tudo o que eu faço na vida está em torno desse aparelho. Então, muita gente ali no Povo Fala falou assim, ah, é que eu uso para o meu trabalho, eu uso para o meu trabalho. Pode até ser, viu? Tranquilo. É que eu acho que a gente tem essa desculpa de, ah, eu uso para o meu trabalho. Eu também, eu estou nesse monte de grupo de WhatsApp, por quê? Por causa de trabalho. Aham. Agora, a gente vai viciando, não é por causa do trabalho. É. Pois é, ó, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, por favor. Tchau. 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 Tchau.